Como ter uma decoração ao mesmo tempo sofisticada e acessível? Onde encontrar profissionais qualificados? Ideias inovadoras e ideias criativas. Morar mais, o luxo que cabe no bolso. Muito mais do que uma simples exposição, uma fonte de ideias e informação. Propostas que inspiram você para fazer melhores escolhas. Espaços criados respeitando o meio ambiente. Melhor aproveitamento de recursos. Objetos ecologicamente corretos e sustentabilidade. Morar mais, o luxo que cabe no bolso. Mais que um estilo de decoração, um estilo de vida. O evento que veio para marcar o calendário baiano. Vem nos visitar! Aguardamos você até 30 de agosto. Vale a pena conferir.